Estamos de volta e agora nós vamos comer bem. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Má. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. E olha só o que ela trouxe. Um petit gâteau proteico. Isso. E muito rápido. E muito rápido, fácil de fazer. Então vamos lá. Passa os ingredientes e vamos lá. Uma colher de sopa de óleo de coco, um ovo, um scoop de whey, que geralmente são 30 gramas, e 4 quadradinhos de chocolate, 70% cacau. Só isso. O petit gâteau tem aquele recheio molinho e vai ficar? Vai ficar. Vamos ver então como é que é que a gente vai fazer. A gente vai colocar o óleo de coco, uma colher do óleo de coco, e o ovo. As 30 gramas de whey. Aqui eu estou usando de chocolate, mas fica a critério, tá? Não precisa de fermento, não precisa de nada. Aí aqui é só a gente mexer. Aí é só a gente colocar os quadradinhos de chocolate. Ah, vai para o microondas tudo junto? Tudo junto. Bem no meio. Nossa! Para ficar o recheio do petit gâteau. Aí você vai cobrir. Vou cobrir só para ele não... Para ele ficar bonitinho e não vazio. Dá para imaginar, gente, um petit gâteau proteico, facinho de fazer. Pronto, Mar. Agora é só a gente levar. E aguardar, né? Vamos ver. Vamos lá. Para o microondas, 40 segundinhos. Vamos lá, 40 segundinhos de microondas. E aí, prontinho? Nosso petit gâteau está pronto. E agora o segredo é só dar umas batidinhas do lado para ele soltar, tá? Para ele desenformar. E aí a gente vira no pratinho e está pronto o nosso petit gâteau. Olha que lindo! E o chocolate está lá dentro, com certeza? Está lá dentro. Agora é só você... Vamos provar. Vê se você aprova. Nosso bolinho, nosso petit gâteau. Eu quero cortar para... Nossa, olha o chocolate derretendo. Gente, dá só uma olhadinha aqui. Agora eu preciso provar. Vamos ver se está aprovado. Olha só. Uma ótima sobremesa, um ótimo pré-treino, um ótimo lanche da tarde. Perfeito! Isso aqui pode? Claro! Pode! Gente, olha isso aqui! Maravilha, Vitória! Perfeito, né? Perfeito mesmo! Maravilha, Vitória!